Chuvas intensas e calor extremo. Essa é a previsão para os moradores da Baixada Santista no litoral de São Paulo para os próximos anos. Um estudo realizado pelo governo do estado projeta os efeitos das mudanças climáticas nessas cidades até o final do século. O objetivo é propor um plano de ação para reduzir os danos sociais e econômicos. Cenas como essas viraram comuns durante o período de chuvas na Baixada Santista. Para ver o nível da água, o prejuízo que essas águas causam aos moradores do bairro do Sabor como um todo. A vida é sofrida para quem mora na região. Quando chove perto de sua casa, Marinalva só encontra dificuldades. A gente tem dificuldade para sair na rua, porque quando enche não dá para a gente sair, principalmente eu, no meu caso assim que eu ando de bengala, está enchendo mais vezes ao longo do ano. Aqui na Vila Pantanal, na Baixada Santista, toda chuva forte significa enchente e esgoto voltando para dentro das casas. E aqui, quando chove muito, os esgotos sobem e fica o esgoto na rua exposto. Aí a gente tenta limpar as caixas, mas não dá 15 dias e já volta tudo de novo. E se chover, ainda mais. Aí fica pior ainda, né? Porque aí é que os esgotos estouram tudo e pronto. É o que deve acontecer. Um estudo do projeto Municípios Paulistas Resilientes, resultado da parceria entre a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, mostrou os impactos das mudanças climáticas nos próximos anos para a Baixada Santista. E a previsão é grave. Aumento de cerca de 1 grau na média de temperatura até 2050 e de até 3 graus até o ano de 2100. O regime de chuvas terá aumento de 5% na média até 2050 e 10% até 2100. E os períodos de estiagem devem ficar mais longos. Diante dessas previsões, o pesquisador alerta que é fundamental o planejamento e aplicação de políticas públicas que amenizem seus efeitos. Essas ações baseadas em ecossistema, como eu disse, sobretudo essa questão de proteção, conservação, de reflorestamento, elas são ações que no futuro, por mais que essas mudanças do clima não aconteçam, elas vão trazer uma série de benefícios. Então quando você, por exemplo, refloresce uma imposta ou mantém ela conservada, ela traz uma série de benefícios no sentido de trazer mais estabilidade para aquela imposta. A mata nativa ali, ela consegue diminuir a quantidade de sedimentos que chegam aos corpos hídricos, ou seja, o processo erosivo vai ser diminuído, o custo com tratamento da qualidade da água também vai ser diminuído por conta dos sedimentos que vão estar sendo reduzidos. Fora a questão da biodiversidade que essa região florestada ou preservada pode amplificar ainda mais.